A mamãe vai pro hospital ficar mais uns dias, tá? E você vai ficar aqui em casa com todo mundo, tá bom? Cheio de carinho e amor. Logo, logo a mamãe tá de volta, tá? Eu quero que você sinta a minha presença todos os dias, tá bom? Do seu ladinho, porque eu vou tá de coração, tá? Com você, te dando amor, te passando energia, tá bom, meu amor? Seu super papai vai tá aqui, te dando banho no lugar da mamãe, só enquanto a mamãe tá no hospital, tá bom? Depois, quando voltar, é só meu de novo. É só meu de novo, tá bom, meu lindo? Não precisa ficar sentindo falta da mamãe, porque a mamãe logo, logo tá de volta, tá? Tá bom, meu príncipe? Te amo, tá? É mamãe, é mamãe, é mamãe.